É verdade, só que eu tô aqui na sua vida, tô aqui pra te ajudar, tá? Então respira, calma. Sério, se eu achar esse cara, eu vou sentar a mão nele, mora, eu vou sentar a mão nele. Vai sentar nele? Não, João. Calma, mano. Você vai sentar no cara? Você acha que o Zona vai sentar no cara? Tá, enfim. Não dá a mão nele, ó, na cara.